Aê gelança funk, manda putaria pra todas elas, viado É o DJ Caçula trocando em todas quebradas DJ Matheus do Inter é o brabo que te come Mano, o DJ Caçula é o brabo que te come Se tu quer dar pra mim é só discar o 011 Se tu quer dar pra mim só anota é 011 Eu brabo de São Paulo é os caras que te comem Mano, o DJ Caçula é o cara que te come De DJ Matheus do Inter é o cara que te come Tô com o cabelo na régua e na orelha o balão Tô de copão na mão, vendo ela jogar rovetão Tô de glock na cintura e ela pegou a visão E ela vem, sarrando o cabo, cê tá no pentão E ela vem, sarrando o cabo, cê tá no pentão Os Caçula no som, ela vem, joga o rovetão Matheus do Inter no som, ela vem, joga o rovetão E ela vem, sarrando o cabo, cê tá no pentão E ela vem, sarrando o cabo, cê tá no pentão Ela sarrando com a buceta na minha glock, essa danada E ela sarrando com a buceta na minha glock, essa danada E ela sarrando com a buceta pro caçula jogar na cara Ela sarrando com a buceta pro maltenco imíquia jogar na cara Ela sarra, essa buceta, 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 buceta Ela sarra, ela sarra e joga Ela, ela é piranha, ela é sem safada Tá na 17 e tá na onda da Lali Joga, rava, rava e joga, rava nos quebrados E joga, e joga, e joga, e joga na cara E joga, e joga, e joga, e joga na cara DJ Cassolando, comandando o putário e a cachorrada A viranha que quer lançar e quer tomar uma bala Se quer fumar maconha que nós sempre faz fumaça Então já pode vir que hoje ela vai sentar na vara Na onda brisada, do jeito que ela se amarra Na onda brisada, do jeito que ela se amarra